O curso vai funcionar nas instalações da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes. Na assinatura do protocolo, marcaram presença às entidades envolvidas. A diretora da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, Marli Serras, foi a primeira a intervir depois da assinatura do protocolo, referindo que este curso é uma mais-valia para a EPDRA, acrescentando que tem as condições necessárias para esta formação, referindo ainda que esta é mais uma afirmação da escola no contexto da região. Estamos aqui hoje reunidos para assinar o protocolo de cooperação de parceria com a Escola Superior, com o Politécnico de Santarém e com a Câmara Municipal da Abrantes e a EPDRA para a realização de uma turma deslocalizada, se eu me engano a digo, para o curso de um CETESP de Equinicultura e Atividades Hípicas, que irá decorrer aqui na nossa escola. É uma mais-valia para nós, porque há muitos anos que os nossos alunos de gestão equina nos têm pedido uma formação deste género, porque muitos não têm condições para se deslocar para outros locais e aqui, como já conhecem, fazem aqui três anos de formação e é uma continuidade da sua formação. E depois, por seguirão estudos, depois, no Politécnico, para as licenciaturas. Para nós, escola é uma mais-valia também, porque é mostrar que temos as condições necessárias para dar esta formação e também a continuidade da excelente formação que nós damos aos nossos alunos, a nível do profissional e dos cursos de CETESP. Por isso, é mais uma afirmação da escola enquanto uma escola de excelência. Seguiu-se depois a intervenção de João Moutão, do Instituto Politécnico de Santarém, que referiu que a instituição pretende desenvolver projetos dentro do setor da equinicultura, referindo ainda que este é um recurso fantástico que pretende contribuir para a dinamização do território. Queremos, com esta formação, formar profissionais altamente qualificados para desenvolver projetos, empresas que atuem dentro do setor da equinicultura e, portanto, das atividades quípicas. A Escola Profissional de Desenvolvimento Rural agora tem umas condições de excelência magníficas que nós aqui podemos observar, que tem recursos fantásticos. E o Instituto Politécnico de Santarém, se é muito honrado, em poder, com esta parceria, contribuir para a dinamização deste setor, também aqui neste município, onde, em conjunto, poderemos atrair mais estudantes, profissionais qualificados e associar esta formação a um conjunto de outros parceiros também relevantes e, com isso, também dinamizarmos este território nestas condições fantásticas. Também dizer que o município tem sido muito importante desde o início no apoio a este curso, desde logo a disponibilizar estas condições logísticas, a apoiar com bolsas para os estudantes, a ajudar no transporte para os estudantes. O Instituto Politécnico de Santarém compromete com o seu corpo docente a garantir a adequação do currículo, a adaptação contínua àquilo que o mercado de trabalho exige, à qualidade que o curso também exige, que requer e que nós estamos empenhados em promover. E tenho a certeza que, em conjunto, vamos fazer deste curso uma referência não só nacional, mas a nível unional. E, por isso, muito obrigado por esta oportunidade. Estamos muito entusiasmados e acertos que vai ser uma iniciativa com grande sucesso. O Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, classificou depois o dia como especial, referindo que a assinatura do protocolo é o valorizar das diferentes instituições e também dos alunos que saem desta escola, que sentou ainda que o Instituto Politécnico, mas também as outras entidades saem beneficiadas deste processo, que é também uma afirmação de toda a região. Dizer que hoje é um dia especial, que estava previsto há uns meses atrás, quando iniciámos as primeiras conversas sobre esta possibilidade, eu quero cumprimentar a senhora vereadora também. Também tenho aqui muita responsabilidade de acompanhar todo este processo, porque tem a área da educação e esforça-se e é uma mulher muito dedicada a estas matérias também. Mas dizer que há uns meses atrás, quando falámos a primeira vez sobre esta possibilidade de hoje estarmos aqui a assinar este acordo, fiquei também muito entusiasmado, ficámos muito entusiasmados por duas razões fundamentais. Primeiro, porque isto é valorizar as diferentes instituições, os seus profissionais, os professores, as pessoas que trabalham, os técnicos que trabalham nestas dimensões, nestas organizações, quer esta escola das moriscas, que tem um potencial brutal e tem uma história absolutamente extraordinária. Nós só quando perdemos às vezes as coisas é que percebemos o valor que as coisas têm e nós não podemos perder esta escola de forma nenhuma. Temos que garantir a sua continuidade, temos que continuar a valorizar o património humano técnico que esta escola tem e depois todos aqueles que saem daqui formados, todos os nossos alunos. E temos muitos exemplos, muita gente, não apenas em Hebrantes, mas mesmo no país, mesmo internacionalmente, reflexo daquilo que acontece aqui todos os dias, ao longo destes anos. Por isso também é um agradecimento a todos aqueles que fizeram a história desta instituição. Depois, o Instituto Politécnico de Santarém, que eu sinto, também até como Presidente da Comunidade Intermunicipal e nos diferentes fóruns onde estou, o Instituto Politécnico de Santarém é também uma referência da região. E é uma estrutura muito importante na capacitação e, sobretudo, na afirmação de uma coisa que também tenho vindo a falar muitas vezes, do reforço da parte cognitiva, da parte da inteligência, dos saberes, das competências, tão importantes depois para reagir àquilo que é a afirmação do desenvolvimento económico das regiões. Porque, pois queremos empresas, precisamos de gente capacitada para o fazer. E esta ligação entre as instituições é absolutamente decisiva para o presente e para o futuro. Estar aqui a assinar um protocolo onde a Câmara também se envolve para colaborar, mas a afirmar duas instituições relevantes, cada uma na sua dimensão e cada uma na sua área, mas ligar estes diferentes potenciais é pensar no presente, naturalmente, mas é, sobretudo, pensar no futuro. Trazer o ensino superior para a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural nesta altura, eu acho que isto é absolutamente um dia muito importante que nós vamos lembrar ou todos irão lembrar num futuro mais próximo ou mais longínquo. Aquilo que digo é que para além de, no fundo, estar aqui a querer valorizar estas instituições é também valorizar a região. e a região aponta e vai-se afirmar seguramente em novos modelos organizacionais onde estas instituições cada vez faz mais sentido estarem juntas. Por isso, eu estou, sinceramente, muito confiante no nosso futuro coletivo e a Câmara Municipal está aqui de corpo e alma para não apenas estar a assinar, mas é muito mais do que isso. É este sentimento que o futuro passa por aqui. Está bem? Parabéns a todos. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Adem andes. Obrigado.